Ai, que cheirinho de iPhone na área, Dr. Pimenta aqui, mas isso daqui parece um iPhone, mas não é. É a Hard Wallet da One Key, o modelo Touch, que é o modelo topo de linha da marca que eu vou fazer unboxing juntamente com você que me segue aqui no canal. Mas antes de eu falar um pouquinho dela, fazer aquele unboxing maroto que eu sei que você gosta, você já tem que chegar fazendo o dever de casa que eu falo sempre. Quer metralhar o like maroto? Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, vamos ativar o sininho, vamos ativar as notificações para você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão, fechou? A One Key Touch, ela é a Hard Wallet topo de linha da One Key e o melhor é totalmente open source, ou seja, código aberto. Então você consegue ter uma maior segurança e certeza para você que gosta de código aberto em uma Hard Wallet. Ela suporta várias criptomoedas e você pode fazer o download do software dela para vários navegadores, seja Chrome, seja Brave, qualquer um desses navegadores você pode utilizar. Tanto no Mac, no Android, tanto no iOS, no seu iPhone, tanto no Windows, Linux, qualquer um vai aceitar o software da One Key. A One Key é a marca, lembrando que ela tem três variações, a One Key Mini, a One Key Classic e a One Key Touch, que é o topo de linha, que é essa daqui. Tem também o unboxing da Classic aqui no canal, dá uma checada lá, depois você vem aqui e vê também o da Touch. Ou termina de assistir o da Touch e depois procura o da Classic, fechou? Então você vai ter uma segurança a mais aí por ser código aberto para você que apoia e curte muito. Isso daí também tem empresas grandes por trás, eles têm também vários incrementos de produtos dentro da Web3, que você pode conectar direto com o MetaMask, outras carteiras também aí do mundo DeFi, pode utilizar em mineração, pode fazer stake, ou seja, dá para você fazer o que você quiser com essa hard wallet. Como eu falei, cobre todas as plataformas e isso é muito bom. Ela é bem intuitiva, bem amigável e puxa vida, como parece com o iPhone. A hora que eu for fazer um box, vocês vão ver isso daqui. Quem tem iPhone aí, já teve, se eu não me engano, acho que o 12 que veio na caixinha preta, né? Que eu me recordo agora, vai saber do que eu estou falando quando você dá aquela rasgadinha para poder tirar o bichinho da caixa melhor fazendo assim. Então, dá para poder realmente criar uma carteira nova? Dá? Dá para recuperar uma carteira e utilizar na One Key Touch? Dá também! Então, sem mais delongas, bora lá para o unboxing comigo? Vem aqui! Bora então para o unboxing da One Key Touch. Esse é o modelo top de linha da One Key. Dá só uma olhada no tamanho dessa caixa. Essa aqui já fiz questão de já tirar a papelada que tem aqui, igual ao iPhone, mas é uma caixa idêntica do iPhone. Olha só esse aveludado em soft touch em preto, esse hot stamp em prata. É muito bonita a caixa. Agora, bora ver o que tem dentro. Igual ao iPhone, sente só a pressão da caixa deslizando. Vou até dar uma força aqui devagarzinho. Vamos ver, vamos ver. Olha lá! Aí! Agora sim! Dá só uma olhada. Aqui dentro já vem o papelzinho da One Key Touch. Como você pode ver, já está totalmente aqui no holográfico verde e azul. Atrás também está nesse metalizado verde e azul. Na verdade, é um ciano. Falando mais certo aqui dentro. Já tem um outro holográfico. H-Y-O-K. One Key, o logotipo aqui. Atrás, Hold Your Wall Key. Oh, inglês! Que tatini! Nem será que é assim? Olha aqui. Como eu disse, idêntico do iPhone. Papel tudo certinho. Muito bem encaixado. O layout bem esquematizado. O símbolo da One Key. E aqui, onekey.so barra start. Quer saber como configura? Comenta aí. Quer comprar One Key Touch? Comenta aqui embaixo também. Que vai ter cupom de desconto. Mas clica no link para você comprar diretamente. Vamos que vamos aí. Olha o que tem aqui dentro. Vamos ver. Olha. Dois adesivos da One Key. O logotipo deles. Bem bacana. Também é fosco o adesivo. Aqui tem o manual de instruções em várias línguas. Tem o português aqui também. Guia de início rápido. Como você faz para poder começar a configurar ela. Essa informação eu acho importantíssima. É de alta relevância. Que é o que? Nunca importe sua recovery phrase. Ou seja, sua frase de recuperação. Gerada online. Gerada por app. Ou seja, gerada online na sua hard wallet. Porque as suas chaves geradas online já estão expostas diretamente na web. Então você não vai ter a segurança necessária. É sempre importante que você gere direto dentro da hard wallet. Beleza? Aqui já está em outro idioma. As mesmas informações que estão aqui. Aqui está falando. Comece a sua jornada dentro da web 3 aqui. Ou seja, com a One Key Touch. Então tem tudo aqui certinho. NFT, swap. Você pode comprar, vender, conectar em the apps. Fazer tudo o que você quiser diretamente com a One Key. Vamos ver ela agora como funciona. Antes da gente chegar nessa belezura. Aqui embaixo. Recovery Sheet. Vamos ver se é igual a One Key Classic. Que é o modelo, digamos, intermediário. Tem vídeo aqui no canal. Só você procurar e acessar. Exatamente. Três Recovery Sheets. Vamos ver aqui. Aí, ó. Palavras-chaves de 12 a 24. Isso daqui é muito importante. Never Share. Ou seja, nunca compartilhe as suas palavras-chaves com ninguém. Bora guardar aqui para a gente ver agora realmente a One Key Touch. Vamos ver essa belezura. Olha o tamanho desse lacre. Mas espera aí que antes da gente ver ela, vamos ver o que tem aqui embaixo ainda. Aqui vem um cabo USB, ó. Caixinha totalmente aveludada. Cabo USB no formato tipo C. Ou seja, os cabos mais novos que tem. Isso daqui é bom que a gente vê que eles estão acompanhando a tecnologia. Vamos colocar o cabinho de volta aqui. Deixar a caixinha aqui atrás. E agora vamos ver a One Key Touch. Olha o tamanho dela na minha mão. É muito pequenininha. É pouquinha coisa maior do que a One Key Classic. Mas ela é mais robusta porque ela tem o LCD 100% Touch. Então a gente vai tirar aqui, ó. Quando você tira o lacre, tá vendo, ó. Ele vai aparecendo aqui Void de violado. Ou seja, se você pegar assim, você já sabe que já foi aberta. Então quando você tira, ele vai desmarcando aqui. No caso desse adesivo. E vai passando para cá para ver que foi aberta. Ou seja, violada. Isso daqui é o lacre diretamente da Wallet. Olha só a traseira dela. O símbolo da One Key. Então quer dizer, olha para você ver. É uma chavinha, mas com o número 1 e o ozinho deles. Agora vamos ver se está com bateria de fábrica. Para a gente poder estar ligando. E ver, ó. Safe OS. É o sistema operacional diretamente da One Key. Vamos ver aqui como que ele vai aparecer agora. Carregou bem rápido. Vamos ver. Idiomas. Será que tem em português? Não, não tem em português. Futuramente, possa ser que tenha. Talvez até em uma atualização de firmware. Vamos clicar em inglês. Aí, olha. Criar novo wallet ou importar a wallet. Importante para importar desde que seja uma gerada já numa hard wallet. Para não ficar pegando wallet de nuvem. Porque é bucha. E você vai achar que é esse dispositivo que não tem segurança. Na verdade, é a caca que você fez. Vou voltar aqui, ó. O touch deles é bem realmente grande. Bem preciso. Eu achei bem legal esse daí mesmo. É bem, bem mesmo definido, ó. Tá aqui. Ela é bluetooth. Vocês estão vendo o símbolo aqui também. E aqui, ó. Tá também a bateria. Então tá cheinha já de fábrica. O botãozinho. Esse daqui pra mim é um mini iPhone, melhor dizendo. A entrada USB-C. Ele é um pouquinho espesso. Como eu falei, aproximadamente um meio centímetro. Vamos desligar ela aqui. Bora lá. Power off. Power off. Shutting down. Beleza. Tá desligando. Desligou. Finalizado. Agora, comenta aqui o que você achou dessa hard wallet One Key Touch. Modelo topo de linha da One Key. Eu particularmente gostei demais. Fora a flexibilidade também que ela tem de uso. Mais uma vez ressaltando. Quer aprender a configurar? Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo pra vocês. Fechou? E aí, curtiram o unboxing? Eu confesso que eu me impressionei com a One Key Touch. O modelo topo de linha da One Key. E o melhor é que tem código aberto. Ou seja, dá pra você ter total segurança nas transações que vai estar rolando aqui dentro. De uma maneira segura. Ou seja, você sabe o que está programado aqui por trás. Melhor dizendo. Confesso que eu curti demais. A Classic dela tem um unboxing aqui no canal. Ela é mais fininha. Mais slim. Ambas são, aparentemente, do mesmo tamanho. A diferença é muito pouca. Mas a Touch tem que ser um pouco mais espessa justamente por causa do visor. Ela é 100% Touch. A bateria aguenta muito também. E como eu falei. A vantagem é que você pode colocar em qualquer navegador. A extensão da One Key pra você instalar. Pra você poder utilizar. Agora, comenta pra mim o que você achou da One Key Touch. Se você já tinha visto. E você veio conhecer essa exclusividade aqui no meu canal. Quer ver um outro tipo de hard wallet? Comenta aí que eu vou fazer o possível pra ir atrás de você. Quer comprar? Todos os links vão estar aqui embaixo. Quer saber como configurar? Comenta aí que eu ensino você também. Mas me diz. O que você acha dela? Quais os prós e contras que você viu nessa hard wallet? Que eu me impressionei pra caramba. Eu curti. Pra mim é um mini iPhone. Sem dúvidas. Beleza? Mais uma vez, meu. Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês. Sucesso pra você que me acompanha. Vamos pra cima. Tamo junto. E é só o começo. Valeu! Valeu!